Quero cumprimentar os componentes da mesa, aqui o meu amigo João Ricardo, Badir, doutor Eduardo Seabra e da mesa aqui que estava antes, o padre Francisco Ivem, em nome dele eu quero cumprimentar todos que estavam na mesa anterior. Quero cumprimentar também a minha mulher Ana Paula, meus filhos André Eduardo, meu enteado Vitor que não pôde vir e os meus pequenininhos estão em casa, o Tel com 6 anos e a Alice com 3. Aproveitando que está sendo gravado eu quero cumprimentar eles também, até porque quando você é pai aos 5 e depois de 50 você fica meio bobo. Bom pessoal, é muito difícil para mim fazer um depoimento desse aqui, mesmo passando 33 anos. Parece que é uma ferida que não cicatriza nunca, porque na hora que você está começando a se recuperar, volta tudo, tem um evento, tem... e aliás é um acontecimento que sempre é lembrado. O que eu acho positivo, eu não estou reclamando de estar aqui não, pelo contrário, eu acho que é importante, eu tenho que vir, e as pessoas têm que relembrar isso sim, até porque eu tenho certeza que isso fortalece a nossa democracia atual. Quero fazer aqui também uma saudação especial ao amigo que faleceu semana passada, meu colega aqui como professor da PUC, meu colega também como professor da Cândido Mendes, o advogado e professor Alcione Barreto, que foi meu advogado, inclusive, por incrível que pareça, no ano de 1996 eu estava na antessala do consultório de dentista Linha do Aveja, que aliás eu nunca mais fiz isso, porque quando eu fico muito irritado, o dentista diz que eu fico nervoso, então agora eu leio o caras, não dá para ler a veja mais em consultório de dentista, não. Mas, naquela época que ainda dava para ler a veja, eu vi que tinha uma matéria de um livro que tinha saído dizendo que a bomba da OAB teria sido causada porque a minha mãe usava joias e eles queriam combater a corrupção. Uma coisa completamente fora de propósito, mas eu fui obrigado a entrar com uma ação por dano moral e eles foram condenados. O Alcione foi meu advogado. Uma parte do que eu recebi, inclusive, doei para o grupo Tortura Nunca Mais, que eu gostaria também de aproveitar e homenagear aqui. Eu queria começar o meu relato em 1978. Em 1978 eu era estagiário de direito e estudava na Cândido Mendes, onde eu me formei e eu acabei sendo estagiário da Pastoral Penal. Conheci todos os presídios do Rio, atendi vários presos, foi um trabalho bastante interessante, trabalho social, inclusive, importante. E nós recebemos cartas dos presos e a partir daí a gente dava o atendimento, procurava os presos onde eles estavam e atendia. Eu recebi uma carta de um preso que disse que tinha sido absolvido. Eu achei muito estranho isso, a pessoa ter sido absolvida e estar presa. Como eles sempre exageravam, né? Bastante. Eu já tive casos engraçados. O preso que falou que era primário, quando eu fui ver o processo, ele tinha vários processos, roubo, assassinato, enfim, vários furtos. Eu falei, você não disse que era primário? Eu falei, não, primário no artigo. Eu só roubei uma vez, só matei uma vez, enfim. Então, eles tinham muita criatividade, né? E eu atendi esse rapaz e eu falei, deve ser mentira. Mas eu fui ver e tal, fui ver o processo dele e achei, encontrei o processo dele. Estava na várias execuções criminais e ele realmente tinha sido absolvido. Imagina. Dois anos preso tendo sido absolvido. Provavelmente, por algum engano, colocaram o processo dele na pilha dos condenados e ali, como ninguém lê nada, devem ter visto pela capa do processo e tal achar que ele tinha sido realmente absolvido. E eu não sabia o que fazer, porque é aí que eu quero contextualizar pra vocês a ditadura militar. Que recurso que eu entraria, o que que eu ia fazer, uma medida administrativa, várias execuções, dizendo que ele tinha sido absolvido o presídio, dizendo que ele tinha sido condenado. Eu tinha um amigo que era jornalista na época do JB e ele publicou no JB uma matéria com meu nome, como estagiário e tal, dizendo que esse rapaz tinha sido absolvido, deu o nome dele e que ele estava preso há mais de dois anos. E, efetivamente, surtiu efeito. Ele foi solto de madrugada. Foram apagados os registros dele no presídio. E aí, o desdobramento disso, pra vocês verem. Primeiro, eu fui chamado no DESIP, que era o Departamento do Sistema Penitenciário, pelo assessor jurídico, que era, inclusive, professor daqui, o Adolfo Borges. E o Adolfo Borges Stilho falou, Felipe, olha, tem um ofício aqui do diretor do DESIP, dizendo que você vai ser indiciado na Lei de Segurança Nacional, porque a matéria do jornal provocou tumulto, pode provocar tumulto nos presídios, etc., etc. E ele falou, mas fica tranquilo que eu vou engavetar isso aqui, isso não vai pra frente. E, graças ao Adolfo, eu estou aqui falando com vocês. E, depois, eu fui chamado pelo Padre Bruno da Pastoral Penal, muito chateado, falou, olha, Felipe, o cardeal pediu o seu afastamento porque agora não querem ainda mais, podem não deixar os, enfim, os advogados, os estagiários da pastoral entrarem mais nos presídios, uma situação complicada. E aí, enfim, eu estou tentando mostrar a vocês, contextualizar o que era a ditadura militar. Muito bem. Em 27 de agosto de 80, eu já era advogado, estava, inclusive, no escritório do Sérgio Bermudes, fazia mestrado aqui na PUC com o João Ricardo e colegas do escritório vieram aqui, me contaram do episódio da bomba da OAB e, quando eu cheguei no Souza Guiar, minha mãe já tinha morrido. Bom, o enterro, como vocês viram, foi uma passeata, uma passeata enorme. Essa passeata, inclusive, é interessante aqui. Está descrita, literalmente, aqui nos relatórios do SNI, que eu consegui obter todos os detalhes. Detalhes que eu mesmo não me lembrava, com os nomes das pessoas, inclusive. Houve também uma grande manifestação aqui na PUC, no Pátio dos Pilotis. A missa de sétimo dia foi realizada pelo cardeal Dom Eugênio Salles. Na época, eu tinha 24 anos, relutei, imagina. Ah, o Dom Eugênio queria me mandar embora da Pastoral Penal. Aí, depois, o Padre Bruno falou, ah, Felipe, nossos inimigos são os militares, não é a Igreja Católica. Eu concordei com ele e, enfim, esse episódio foi superado. Eu quero até dizer que pode ter sido, inclusive, um mal entendido. O Cardial nem está mais aqui vivo para poder contra-argumentar. Eu não estou fazendo, de forma alguma, nenhuma acusação. Mas o que eu quero mostrar a vocês, e isso vai ser dito depois, é que como há uma teia de acordos, uma teia de concessões, que vocês vão perceber aí na frente, que, inclusive, é uma das razões, na minha opinião, da não apuração desses fatos até hoje. Bom, no início de 1981, a minha tia e a minha prima foram à sepultura da minha mãe e lá encontraram uma pessoa que elas não conheciam. O sujeito, quando viu as duas, ficou assustado, quis sair às pressas, elas chamaram ele, vem cá, o que você está fazendo aqui? E ele saiu, foi embora e não apareceu mais. Elas perguntaram para o coveiro lá o que, quem era a pessoa, ele não sabia dizer. E, uns dois ou três meses depois, em maio de 1981, houve o atentado do Rio Centro e ele era um dos que teria praticado o atentado do Rio Centro, o sargento Rosário, que veio a falecer. O que ele estava fazendo antes na sepultura da minha mãe? Não sei, possivelmente, num momento de sentimento de culpa, enfim. O fato é que, em 1981, e aqui eu quero também dizer para quem não sabe, tem muita gente aqui, nova, jovem, estudante da PUC, em 1981, eu estava, inclusive, nesse show do Rio Centro, em comemoração do dia 1º de maio, dia do trabalhador, e dois militares estavam com uma bomba num puma e essa bomba explodiu. O sargento Rosário morreu e o capitão Wilson sobreviveu, embora tenha ficado muito ferido, sobreviveu. Nessa época, quando isso aconteceu, e esse sargento Rosário aqui foi visto meses antes no cemitério, lá na sepultura da minha mãe. Eu tive a certeza de que tudo ficaria esclarecido. Eles foram pegos com a bomba na mão. Como dizia o Marcelo Serqueiro na época, um acidente de trabalho. Obviamente que eles alegaram que pegaram, encontraram essas bombas, essa bomba, porque alguém, obviamente algum comunista, iria jogar essa bomba no show do dia 1º de maio, e eles teriam conseguido abortar essa tentativa de genocídio, que, na verdade, ficou claro que foram eles mesmos que iriam praticar a bomba antes deles colocarem lá, estourou no colo do sargento. Bom, o sargento Rosário foi enterrado com honras militares. O capitão Wilson foi homenageado e promovido. Em julho de 81, eu participei de um ato público na sede da ABI sobre as investigações do Rio Centro. Recebi um telefonema anônimo, fui ameaçado de morte e disseram que iam jogar bombas lá na ABI. Obviamente que eu fiquei com medo, achei que poderiam realmente fazer isso. e não dava pra chamar a polícia. Na época, a alternativa que eu tive, eu jogava num time de futebol de praia em Copacabana, chamei os colegas lá do futebol de praia, que, aliás, não eram pessoas assim tão idôneas, cometiam pequenos furtos, faziam certas confusões. Então, pessoas que você não compraria deles um carro usado, chamei eles e fomos lá pra ABI. Eles toparam, falaram, vamos lá, vamos lá, tô contigo. Ficaram todos felizes, estavam com uma missão lá, né, importante, falaram, vamos lá. E foram com a gente lá, né, o Rodolfo tá aí, lembra disso. Fomos com a gente, nós fomos na ABI, procuramos bomba atrás de cortina em tudo que era lugar e tal, antes dessa entrevista coletiva. Aqui no relatório do SNI, consta o seguinte. A sede da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, do Rio de Janeiro, foi utilizada em 7 de julho de 81 para a realização de um ato público contra o terror, em entrevistas à imprensa, com entrevistas à imprensa. O evento objetivou a implantação de uma campanha desmoralizadora contra os poderes constituídos, explorando os últimos atentados à bomba, em especial a do Rio Centro, até o dia 27 de agosto próximo, aniversário do falecimento de Dona Lida Monteiro da Silva, data designada pelas esquerdas como o Dia Nacional contra o Terror. Nessa ocasião, eu proferi um discurso, inclusive as pessoas que compareceram a esse evento de vários estados brasileiros, aqui consta, inclusive, quem pagou a passagem deles, de onde eles vieram, de que entidades eles participavam, enfim, todos os detalhes. E esse discurso que eu fiz na época, eu tinha perdido, mas o SNI teve a gentileza aqui de resgatar, e por isso eu vou poder ler para vocês pelo menos alguns trechos. Essas palavras se somam a tantas pronunciadas por todo o país na indignação unânime que se verificou após a publicação do resultado do inquérito policial militar, que magicamente não inculpou os envolvidos na tentativa do atentado terrorista contra cerca de 20 mil pessoas ocorridas no Rio Centro Último. Não é possível que qualquer pessoa que não sofra de estupidez aguda admita a história inventada pelos encarregados da apuração. Uma apuração que, sem dúvida, pode desmascarar os verdadeiros culpados de todos os atentados fascistas ocorridos no Brasil, e particularmente aquele do qual minha mãe foi vítima. No enredo dessa comédia, um execrável figurante, como diz aqui o Dr. Seabra, Ronald Waters, é preso durante duzentos e tantos dias, enquanto os senhores do Puma, implodido, são cobertos de honras que desonram o exército e só servem para encobrir os seus superiores. Não me interessa se vão ou não jogar mais bombas. Não tenho outra mãe para morrer. Já sou vítima, perdi o medo. A minha esperança é viver o suficiente para ver o povo brasileiro julgar os atuais responsáveis por essas bombas. Por isso, conclamo todos os partidos e demais instituições, cidadãos, por onde quer que estejam, e seja qual for a função que ocupem, a participarem, a não aceitarem, perdão, as consequências dessa mentira e dessa violência. No dia 27 de agosto próximo, faz um ano que foi cometido o atentado da OAB. Nessa data, foi instituído em todo o Brasil o Dia Nacional contra o Terror. Espero novamente poder contar com a presença de todos nesse dia na sede da OAB, para que juntos mostremos a nossa força. Gente, nesse mesmo ano, aliás, no ano seguinte, eu fui convidado para uma formatura da USP. E, nessa formatura, eu e o Dalmo Dallari, que, inclusive, sofreu também um atentado físico, estávamos participando. E, lá na USP, eu gostaria também, esse discurso não foi o SNI que resgatou, que podem ter até perdido o avião, não sei. Mas esse aqui eu tinha guardado, eu queria só ler um trecho para vocês. Esse discurso está bastante atual, é impressionante isso. 30 anos depois, o discurso continua atual. Desde o dia 27 de agosto de 1980, data em que minha mãe foi assassinada pelos fascistas, iniciei uma luta que, até hoje, mais de um ano depois, qualifico de inocua, vazia, inoperante e mais qualquer outro adjetivo que defina a reação de um brasileiro diante de um sistema jurídico fundado no arbítrio. Na ilegalidade e respaldado pela ditadura armada que assolou o Brasil em 64. Até a data do chamado acidente de trabalho ocorrido no Rio Centro, acreditei numa possível apuração do atentado que matou minha mãe, apesar das remotas possibilidades. Mas, quando assisti, junto com toda a população, o enterro dos terroristas cobertos de honras militares, verifiquei que eu e os homens dignos desse país estávamos em guerra. Uma guerra difícil de ser vencida, pois eles têm armas e a nós cabe apenas a via institucional. Foi, então, que decidi divulgar uma nota para a imprensa a respeito do que estava acontecendo. Um dia antes da divulgação da nota, recebi ameaça de morte pelo telefone. O Conselho Federal da OAB, através de alguns juristas e do seu próprio presidente, Dr. Bernardo Cabral, me aconselhou a não citar nomes, pois eu seria imediatamente enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Divulguei a nota, de nada adiantou. De nada adiantou também o apoio de poucos políticos, todos devo declarar componente do PT. A oposição, em sua grande maioria, já havia feito um acordo com o governo. O silêncio em relação aos atentados em troca da garantia das eleições de 82. Eu acho que quer dizer que isso é muito grave, muito grave. Varreram a nossa história para debaixo do tapete. Exatamente são esses acordos, essa teia de acordos, de concessões, é exatamente isso que, na minha opinião, faz com que a nossa política ainda não avance. Essa nossa política que é baseada num pragmatismo sem ética. Você não pode fazer acordo com o terrorista, como você também não pode fazer acordo com o bandido. E, como eu disse, esse pragmatismo sem ética que elevou ao poder, por exemplo, Renan Calheiros, principal aliado do Collor, que foi deposto por impeachment. José Sarney, do partido da ditadura militar. E tantos outros, tantos outros. É como se fosse possível apagar o passado. O capitão Wilson foi homenageado e promovido. Em julho de 81, eu participei de um ato público na sede da ABI sobre as investigações do Rio Centro. Recebi um telefonema anônimo, fui ameaçado de morte e disseram que iam jogar bombas lá na ABI. E, obviamente, eu fiquei com medo. Achei que poderiam realmente fazer isso. E não dava para chamar a polícia. Na época, a alternativa que eu tive, eu jogava num time de futebol de praia em Copacabana. Chamei os colegas lá do futebol de praia. Que, aliás, não eram pessoas tão idôneas. Cometiam pequenos furtos, faziam certas confusões. Pessoas que você não compraria deles um carro usado. Chamei eles e fomos lá para a ABI. Eles toparam. Falaram, vamos lá, vamos lá, estou contigo. Ficaram todos felizes. Estavam com uma missão lá, importante. Falaram, vamos lá. E foram com a gente lá. O Rodolfo está aí, lembra disso. Fomos com a gente. Nós fomos na ABI e procuramos bomba atrás de cortina em tudo que era lugar e tal, antes dessa entrevista coletiva. Aqui no relatório do SNI consta o seguinte. A sede da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, do Rio de Janeiro, foi utilizada em 7 de julho de 81 para a realização de um ato público contra o terror, em entrevistas à imprensa, com entrevistas à imprensa. O evento objetivou a implantação de uma campanha desmoralizadora contra os poderes constituídos, explorando os últimos atentados à bomba, em especial a do Rio Centro, até o dia 27 de agosto próximo, aniversário do falecimento de Dona Lida Monteiro da Silva. Data designada pelas esquerdas como o Dia Nacional contra o Terror. Nessa ocasião, eu proferi um discurso. Inclusive, as pessoas que compareceram a esse evento de vários estados brasileiros, aqui consta, inclusive, quem pagou a passagem deles, de onde eles vieram, de que entidades eles participavam, enfim, todos os detalhes. E esse discurso que eu fiz na época, eu tinha perdido, mas o SNI teve a gentileza aqui de resgatar e por isso eu vou poder ler pra vocês, pelo menos alguns trechos. Essas palavras se somam a tantas pronunciadas por todo o país, na indignação unânime que se verificou após a publicação do resultado do inquérito policial militar, que magicamente não inculpou os envolvidos na tentativa do atentado terrorista contra cerca de 20 mil pessoas ocorridas no Rio Centro Último. Não é possível que qualquer pessoa que não sofra de estupidez aguda, admita a história inventada pelos encarregados da apuração. Uma apuração que, sem dúvida, pode desmascarar os verdadeiros culpados de todos os atentados fascistas ocorridos no Brasil, e particularmente aquele do qual minha mãe foi vítima. No enredo dessa comédia, um execrável figurante, como diz aqui o Dr. Seabra, Ronald Waters, é preso durante duzentos e tantos dias, enquanto os senhores do Puma, implodido, são cobertos de honras que desonram o exército e só servem para encobrir os seus superiores. Não me interessa se vão ou não jogar mais bombas. Não tenho outra mãe para morrer. Já sou vítima, perdi o medo. A minha esperança é viver o suficiente para ver o povo brasileiro julgar os atuais responsáveis por essas bombas. Por isso, conclamo todos os partidos e demais instituições, cidadãos, por onde quer que estejam, ou seja qual for a função que ocupem, a participarem, a não aceitarem, perdão, as consequências dessa mentira e dessa violência. No dia 27 de agosto próximo, faz um ano que foi cometido o atentado da OAB. Nessa data, foi instituído em todo o Brasil o Dia Nacional contra o Terror. Espero novamente poder contar com a presença de todos nesse dia na sede da OAB, para que juntos mostremos a nossa força. Gente, nesse mesmo ano, aliás, no ano seguinte, eu fui convidado para uma formatura da USP. E, nessa formatura, eu e o Dalmo Dallari, que, inclusive, sofreu também um atentado físico, estávamos participando. E, lá na USP, eu gostaria também, esse discurso não foi o SNI que resgatou, podem ter até perdido o avião, não sei, mas esse aqui eu tinha guardado, eu queria só ler um trecho para vocês. Esse discurso está bastante atual, é impressionante isso. 30 anos depois, o discurso continua atual. Desde o dia 27 de agosto de 1980, data em que minha mãe foi assassinada pelos fascistas, iniciei uma luta que, até hoje, mais de um ano depois, qualifico de inocua, vazia, inoperante e mais qualquer outro adjetivo que defina a reação de um brasileiro diante de um sistema jurídico fundado no arbítrio, na ilegalidade e respaldado pela ditadura armada que assolou o Brasil em 64. Até a data do chamado acidente de trabalho ocorrido no Rio Centro, acreditei numa possível apuração do atentado que matou minha mãe, apesar das remotas possibilidades. Mas, quando assisti, junto com toda a população, o enterro dos terroristas cobertos de honras militares, verifiquei que eu e os homens dignos desse país estávamos em guerra. Uma guerra difícil de ser vencida, pois eles têm armas e a nós cabe apenas a via institucional. Foi então que decidi divulgar uma nota para a imprensa a respeito do que estava acontecendo. Um dia antes da divulgação da nota, recebi ameaça de morte pelo telefone O Conselho Federal da OAB, através de alguns juristas e do seu próprio presidente, Dr. Bernardo Cabral, me aconselhou a não citar nomes, pois eu seria imediatamente enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Divulguei a nota, de nada adiantou. De nada adiantou também o apoio de poucos políticos, todos devo declarar componentes do PT. A oposição, em sua grande maioria, já havia feito um acordo com o governo. O silêncio em relação aos atentados em troca da garantia das eleições de 82. Eu acho que quero dizer que isso é muito grave, muito grave. Varreram a nossa história para debaixo do tapete. Exatamente são esses acordos, essa teia de acordos, de concessões, exatamente isso que, na minha opinião, faz com que a nossa política ainda não avance. Essa nossa política que é baseada num pragmatismo sem ética. Você não pode fazer acordo com o terrorista como você também não pode fazer acordo com o bandido. E, como eu disse, esse pragmatismo sem ética que elevou ao poder, por exemplo, Renan Calheiros, principal aliado do Collor, que foi deposto por impeachment. José Sarney, do Partido da Ditadura Militar. E tantos outros, tantos outros. É como se fosse possível apagar o passado das pessoas e esquecer que assim também apaga-se a nossa... E esquecer também que, apagando o passado das pessoas, você está apagando a nossa própria história. O povo está nas ruas também por causa disso. Eu tenho certeza. Eu também, porque defendendo uma nova maneira de se fazer política. Eu acho que isso é fundamental que se registre aqui. Continuando o discurso lá para os formandos da USP. Pensei em jogar bombas, pensei em matar quem matou minha mãe. Certa vez, eu estava em um barzinho lá em Copacabana, e uma pessoa falou, ah, Felipe, olha, o capitão Wilson está lá jogando vôlei na praia, você não vai fazer nada, não. E aí eu fui em casa, cheguei a pegar uma arma que meu pai tinha deixado, meu pai já morreu, já tinha morrido na época, eu tinha uma arma. Cheguei, peguei e falei, não, não é por aí, sabe? E eu consegui não me tornar um deles. Isso é muito importante, né? Isso foi talvez a maior superação que eu tenha tido. E, enfim, passei a não acreditar na palavra dita e escrita. Achei que a resposta a tanta violência só poderia ser outra violência. Estava esgotada a crença no direito e na legalidade. Nesse momento, então, descobri a minha própria natureza. A felicidade e a paz predominaram. Eu disse na época, eu e vocês formandos da USP, não sabemos matar. Nós somos pela liberdade e pelo amor. Chega de violência. O amor e a liberdade são mais fortes que qualquer bomba, pois é a saúde contra a doença. E é com vocês que permaneço nessa luta. E é por causa de vocês que continuo a acreditar num Brasil novo, onde predominem o direito e a democracia. Uma saúde mental que favoreça a todos nós. Novos advogados, novos promotores. E aí eu gostaria de dizer isso pra vocês que estão aqui, pra vocês estudantes. Novos advogados, novos promotores, novos juízes. Dedico a vocês o resto de esperança que tenho numa justiça social tão pisoteada pela ditadura, tão execrada pelos militares. Formandos da USP, o resto de esperança que tenho na palavra dita e na palavra escrita está com vocês. E aqui eu quero dizer que está com vocês também estudantes de direito aqui presentes da PUC e da Cândido Mendes, minhas alunas queridas. E diante disso tudo, eu só queria fazer uma reflexão aqui, antes de encerrar. Eu peguei esse documento aqui, olha o que o Chico Otávio me deu, daqui do SNI. Eles sabem tudo da gente, sabem tudo da gente. Como é que pode? Eles sabem tanto da gente e nós tampouco sabemos deles. Eu chego a me perguntar quem é que está realmente no poder em nosso país hoje. Eu queria apenas encerrar, antes de encerrar, aliás. Eu quero dizer que pela primeira vez eu me sinto sem a responsabilidade que recaiu sobre mim a vida inteira. Nessa fala aqui, eu acho que é a primeira vez que eu me sinto assim. De exercer uma dupla militância. A vida inteira eu fui vítima e investigador. A vida inteira eu fui vítima e advogado. Não tem coisa pior, doutor Seabra deve saber disso, que é advogar em causa própria. É muito ruim você não ter alguém do seu lado que lute pela sua causa. Eu quero dizer que de um tempo pra cá isso mudou. Primeiro, com o Chico Otávio aqui presente. O Chico, com a maior competência e dedicação, se ocupa há muitos anos em investigar esses atentados e contribuir substancialmente para, como ele mesmo diz, reescrever a nossa história. Chico, muito obrigado. E, finalmente, agradecer ao nosso querido, ao meu amigo Vadir Damus. Não só pelo resgate definitivo desse episódio e sua gestão na OAB no Rio. Ninguém antes do Vadir fez tanto por resgatar a memória da OAB, especialmente em relação a esse episódio, porque o Vadir nunca ninguém fez isso. Mas, principalmente, por fazer com que eu me sinta, pela primeira vez, tendo um advogado. Mais do que um advogado, formalmente constituído, um aliado e um amigo. Muito obrigado, Vadir. Hoje, aqui eu só quero agora encerrar falando com a doutora Rosa Cardoso e com o Vadir o seguinte. Nós precisamos saber quem financiou, quem planejou e quem executou esse atentado. Nós também queremos saber quem impediu as investigações, porque quem impediu as investigações também é parte disso. E eu tenho certeza que, com o empenho da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão Estadual da Verdade, nós vamos chegar a esses nomes. Ainda que as pessoas não possam ser mais punidas face à prescrição, que o nome deles seja lançado para a sociedade brasileira conhecer. Isso, pra mim, já é uma grande vitória. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.